Atenção, o programa de recuperação fiscal de Aparecida de Goiânia começa na próxima segunda-feira. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente, porque é uma oportunidade para quem tem dívida com a Prefeitura, né Larissa? Com toda certeza, viu Manuela? Nós estamos aqui direto do SAC, que fica no Centro Administrativo de Aparecida de Goiânia, na cidade administrativa, aliás, onde vai ser um dos pontos de atendimento para a população, para quem quer negociar aí suas dívidas, renegociar as multas, os juros, né? São descontos que podem chegar até 90% ao vivo, eu converso com a Ana Paula Vilela, que é superintendente de receitas tributárias aqui do município de Aparecida. Bom dia para você, Ana. Conta para a gente como é que vai funcionar isso a partir de segunda-feira, os horários de atendimento ao público. Bom dia. Olha, a partir de segunda-feira, as nossas unidades funcionam das 8 às 17h30, sem intervalo de almoço, são 10 unidades espalhadas em Aparecida e uma delas em Goiânia, que é no Araguaia Shopping. Certo. Todas são SAC, VaptVult, como é que funciona isso? Nós temos 10 unidades, sendo que 7 são SAC, unidades como essa, e 3 unidades estão dentro de VaptVult. Certo. E aí, se eu não tiver tempo de vir até aqui, unidade física, posso fazer isso online, como é que funciona? Sim, você pode emitir online o boleto para pagamento à vista com 90% de desconto, sem a necessidade de nenhum cadastro, basta ter CPF, os dados do imóvel, se for um tributo vinculado ao imóvel, no site www.aparecida.go.gov.br. Inclusive, se você quiser fazer a solicitação de parcelamento, você também pode fazer por lá. Tem todas as instruções no site. E o parcelamento também cabe essa questão de negociar com desconto ou apenas os pagamentos à vista? Sim, para parcelar você também tem desconto. Caso você não possa pagar à vista, que o desconto é maior, de 90%, o município oferece condições de 70% de desconto para parcelamento em até 6 vezes, e para parcelamento em até 12 vezes, o desconto é de 60%. E como é que fica na questão de quais são os tributos que podem ser renegociados, como é que fica essa questão? O que o pessoal chegar aqui já tem que saber quais são esses tributos? Na verdade, todos os tributos municipais, eles podem ser negociados no REFIS. IPTU, ITU, ISS, as taxas, taxas de localização e funcionamento, taxas de serviços urbanos, inclusive as multas, aquelas multas por descumprimento de alguma obrigação que o munícipe incorreu no decorrer dos últimos anos aí. Por exemplo, a utilização de som além do volume, não construir calçada, manter o lote com mato, sem cuidado. Então, essas multas que foram aplicadas também podem ser renegociadas no REFIS. Isso vai até o dia 30 de novembro, começando na segunda-feira, e o pessoal pode então procurar. Se tiver alguma dúvida, quiser ligar antes, tem algum telefone para contato? Tem, tem sim. Olha, 3545 5822 à disposição. Tem também as nossas redes sociais, podem questionar lá, tendo algumas dúvidas, a gente está à disposição. Agora, eu queria falar uma coisa importante. A negociação vai do dia 6 ao dia 30 de novembro, mas o pagamento da primeira parcela ou da parcela vista, o contribuinte pode fazer até 18 de dezembro. Então, muitas vezes as pessoas até lá já receberam o 13º, tem uma folguinha no orçamento, e aí pode ficar em dias com o município de Aparecida. Isso é ótimo. E qual que é a expectativa para o município de arrecadação com essa renegociação? Olha, a gente espera arrecadar com o refígio de 2023 aproximadamente 40 milhões de reais, sendo que 20 milhões a gente espera que ingresse ainda esse ano aos cofres públicos e os outros 20 milhões dos parcelamentos que vão entrando no ano que vem. Muito obrigada, Ana Paula. Então, fica a informação, viu, Manuela? Para quem tiver dívidas, multas, juros com a que é Aparecida de Goiânia, pode procurar então o SAC, o VAPTVU, que é até mesmo o site da Prefeitura, para tirar suas dúvidas e fazer essa renegociação, que é muito melhor, né? Terminar o ano com as contas todas pagas e evitar uma dor de cabeça para 2024. Sem dúvida alguma, né? Entrar o ano no vermelho ninguém merece, né, Larissa? Obrigada pela participação ao vivo conosco aqui no Goiás No Ar.